Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje é domingo e eu tô mega feliz porque recebi de presente aqui, galera, um presente da Amazon. Com certeza é quadrinho. Recentemente eu fiz aniversário de namoro, né? Então a minha namorada me deu esse presente. Eu não sei quais quadrinhos estão aqui, mas eu vou abrir porque eu gosto de compartilhar os quadrinhos que eu estou lendo, que eu tô comprando, que eu tô recebendo de presente também, né? Então vamos abrir aqui a caixa. Eu ia fazer um vídeo de unboxing abrindo a caixa e tal, mas vai ser um vídeo bem rápido mesmo, então eu vou abrir dessa forma. Vamos ver qual quadrinho eu tô recebendo aqui de presente. Eu amo ganhar, galera, quadrinhos de presente. É uma das coisas que eu mais gosto. Tá aí, vamos lá. Uau! Era uma edição que eu queria muito, pessoal. Slut Duck, volume 12. Faltava pra mim esse mangá. Eu gosto muito. Slut Duck, pra mim, é o melhor mangá que eu já li da minha vida. É um mangá muito bom. Recomendo pra vocês. E aqui, pessoal, Akira 2. Eu queria comprar esse quadrinho, esse mangá, há muito, muito, muito tempo, mas o preço não tava ajudando, né? É um quadrinho que custa R$69,90, se eu não me engano. Eu acho que é esse o valor. E tava difícil aparecer uma promoção interessante. Então a minha namorada foi e pá! Me deu esse volume que eu queria muito. Já tinha comentado com ela. Então, galera, recebi esses dois quadrinhos aqui. Slut Duck, volume 12. E Akira, volume 2. Quem não leu Akira, pessoal, leia porque esse mangá aqui, galera, é muito bom. Pra mim, é um dos melhores mangás da editora JBC. Eu vou até abrir aqui. Essa edição veio com um marca-páginas. Olha que legal. Eu acho que esse item é exclusivo apenas para quem é assinante da obra, né? Mas a Amazon me enviou aí. Deve ser uma parceria com a JBC. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as páginas. Sensacionais, pessoal. A JBC vem caprichando e muito nesse mangá. Vem com orelhas. Vem com uma sobrecapa aqui. Algumas páginas coloridas, como vocês podem ver. Enfim, pessoal. Foram esses materiais que eu ganhei de presente aqui da minha namorada. Então, agora, eu vou jogar um game aqui, né? Na verdade, eu já estava jogando. Fire Cry. Acabei morrendo aqui. Esse jogo é muito bom. É o Fire Cry 4. Eu tenho que comprar o 5. Mas, vamos lá, né? Vamos acabar com eles. Agora. Os soldados estão atacando o arsenal. Precisamos de ajuda. Te matarei devagar. Vou subir a mão. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Que missão difícil.